Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Henrique Menezes e faço parte do Coletivo.br. O .br, para mim, significa um espaço de aprendizagem, um espaço de troca, um espaço de respeito à cultura, à arte e à música. E é uma grande família, onde cada um traz a sua contribuição para o crescimento de todos, em especial para o crescimento da música tradicional, a música popular brasileira, à música de raiz, à música de terreiro, os cocos, maracatus, bumba-mebois, doutrinas, xerês. O .br é uma grande escola. O que eu desejo após a quarentena? Eu desejo que o .br possa andar por muitos e muitos lugares, levando um pouco, um pouquinho, dessa nossa imensidão que é a cultura popular brasileira, que são as músicas tradicionais. Que a gente possa fazer oficinas, palestras, shows e compartilhar com as pessoas o que a gente sabe de mais e de melhor, que é brincar, fazer música, levar alegria, levar mensagens positivas e, com especial, cantar. Cantar para que a gente possa lavar a alma nossa e das pessoas que estão resguardadas todo esse tempo sem poder se encontrar, sem poder se abraçar, sem poder dançar juntos. É isso que eu quero. A gente possa fazer oficinas e, com certeza, sem poder, uma grande escola. A gente possa fazer oficinas e, com certeza, sem poder, uma grande escola. Ajeomorxalaxiribabairoa Eomoyuoió Ipabai firam firam Ipabai cu seu alá Ipabai emojai cu nin Ipabai emojai cu iuá Ipabai 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 Meia noite é zero hora Adivinha Santa Bárbara Valeu que Nossa Senhora Meia noite é zero hora É bea noite é zero hora Obrigado.